Olá a todos há um bom tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo né esse tutorial é uma coisa antiga durante uma das minhas aulas particulares de programação pelo site super prof ou é um aluno me sugeriu uma ferramenta chamada Live Share que é usado no Visual Studio Code e eu fiquei muito feliz com essa ferramenta porque eu tenho usado ela minhas aulas eu já usei em situações diferentes circunstâncias diferentes e eu tenho ficado muito satisfeito com os resultados é tem assim tem facilitado muito a minha vida tradicionalmente eu costumava usar o o time viewer ou costumava usar o é o share screen não é o share screen o problema do time viewer é que ele existe instalação é muitas pessoas tem pessoas que usam ferramenta diferente quando eu sugeri time viewer a pessoa tinha a familiaridade com outra ferramenta lá no desktop por exemplo são ferramentas diferentes e assim eu acho que o processo de instalação tudo mais era um pouco chato já o problema do share screen já pelo menos a minha experiência é que o share screen ele em geral ele é como é só do cego e tem uma história do sério do do padre o padre acho que o padre cego e a feira eu não lembro muito bem na feira sempre entrava dentro do de um quartinho começava a falar e eu vi o homem falando a direita vai para a esquerda agora pode agora entra ou trai aí a pessoa pensava que era era sacanagem né descobriu que eu acho que o padre a piada falava que o padre cego lá e o share screen mais ou menos a mesma coisa é muito chato geralmente tem situações que o aluno quer usar share screen eu 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 alerto né o share screen vai 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 fazer o trabalho ficar mais difícil porque se a pessoa vê até mim tá com dificuldade se ela tá com dificuldade é difícil de eu ficar falando para pessoa mexe naquilo mexe naquilo mexe nisso eu até faço já até até fiz com alguns alunos que que é ter o caso de uma aluna que ela trabalhava trabalha com uma startup né eu e no caso ela não queria compartilhar os cortes não se sentir sentir segura e compartilhar e eu respeitei a gente fez pelo share screen é bem chato eu posso falar é às vezes a gente também que desculpa pede a paciência um pouco porque é muito assim é muito chato é muito idioso né o processo de ficar falando para pessoa aí às vezes aqui na nossa cabeça a gente tem algumas abstrações e eu de lei entre o que você quer fazer o que realmente consegue fazer bem é posso falar que é bem chato o share screen tem sido muito útil é bem rápido porque se tem uma coisa eu vou lá eu mesmo modifico ou eu vejo o aluno modificando e como vou mostrar para vocês aqui você pode compartilhar é terminar você pode compartilhar é pode compartilhar servidor você pode compartilhar é ele é o homem ou seja aí tudo isso a gente conversa mas eu prefiro que a gente compara uma situação de aula a gente use todas as ferramentas abertas assim porque isso vai ser muito minha vida tem facilitado bastante eu vou ver se eu consigo permissão talvez para algum aluno que gravei aula e tem esse pedaço da gente usando o share screen pela mesma parte uma uma experiência para vocês terem uma idéia se vale a pena ou não eu na minha sala tem valido muito a pena e eu preciso pode servir também como sugestão para outros professores programação online e talvez seja útil a eu então basicamente o primeiro passo que você vai ter que fazer quando você usar pela primeira vez você vai ter que lá nas extensões né onde está suas extensões eu já tenho aqui tá vendo já tenho puxado aqui porque eu já vai fazer que digitar aqui o tempo live né pai mas você viu que eu já tenho ele tá vendo ele já tá aqui ó tá vendo esse esse aqui o live share tá vendo esse aqui ó meu já tá instalado então não precisa instalar uma vez que você já tá instalado você vai ter que ir aqui tá vendo vai aparecer esse ícone aqui ó live share que é uma extensão vai aparecer para você 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 vai compartilhar né vai aparecer aqui compartilhando sessão o vídeo é meio que o vídeo eu também na minha sala eu peço para a pessoa não fazer isso porque isso me isso me faz com que eu tenha dificuldade mas já é melhor do que share screen eu acho né geralmente que eu faço eu faço eu faço live share em paralelo eu faço um google call já fiz também pelo whatsapp mas que aí a gente pode conversar entendeu já teve até uma situação engraçada recentemente que a aluna a aluna ela ela tinha de entregar um projeto super rápido e enquanto a mexia eu nem sabia que podia fazer isso enquanto ela mexia lá na parte dela eu mexi em outra parte foi assim em uma situação de talvez vários programadores como você parece que dá para dar vários programadores trabalhar ao mesmo tempo então assim talvez seja não seja tão aconselhável porque talvez pode dar algum momento de compatibilidade eu não sei mas foi uma experiência até legal é aqui vai aparecer a opção de abrir mas que vai abrir para você lá tem uma opção aqui ó de usar o browser você vai lá no esse se você tiver que levar lá para o cold space eu nunca eu nunca usei eu fiz um teste foi meio lento talvez eu tenha instalar alguma coisa mas eu nunca usei o talvez essa opção que não eu sempre uso aqui ó em teoria ele vai acontecer aperta né ele vai abrir para você o tá vendo que ele já abriu o visual code né então meu caso específico eu tenho que dar permissão né pouco eu tento rodar sempre rodar como é administrador eu já vi algumas pessoas que rodam sem ser administrador dá uma dor de cabeça enorme também está carregando carregando aqui em geral o processo errado tudo que eu fizer aqui ó você vai ver do seu lado e tudo que você fizer seu lado eu vou ver do meu lado em geral o processo é rápido não costuma não costuma ser tá vendo aqui já avisou que a jovem 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 né você já tá dentro então é também carregou a todos os arquivos aqui ó né e e você já pode fechar não precisa mais não precisa mais e nesse caso você teria de ir lá no é uma senão eu tô aprendendo essa ferramenta né mas é pelo menos assim tá vendo aqui é também na hora que interessante quando quando eu abri o arquivo o esse vai fazer todos e também toda vez que muda lá mas isso aqui é sem ódio mudar eu vi que não é sempre eu não entendi é parece que não sei se porque teve situação de que é a gente conseguiu mexer arquivo diferente entendeu não sei se é uma opção configuração que eu não tô ouvindo aqui mas em teoria tá vendo mudou aqui ó muda lá tá vendo na verdade esse aqui seria o aluno essa janela que seria o aluno aí vamos supor que é vai lá no modo tá marcado aqui ele marcou ele também tá ele marcou aqui também aqui você tem então tem um cenário de um arquivo muito grande legal porque também essa marquinha do lado aqui ó essa marquinha tem um arquivo enorme né quer ver eu acho um exemplo aqui ó só que aí vou ter que só que eu vou ter compartilhar novamente né porque nesse caso esse filho da minha desaparece ó né mas você tem que fazer de fazer de novo né eu não sei se tem uma opção de tipo de meio que é compartilhar você tem uma opção de compartilhar é share né faz compartilhamento de novo né então toda vez que você reiniciar né reiniciar porque a parece que a sessão ela é específica do né e ela é específica do é específica da a do que você abriu né então é legal também talvez né assim até agora experiência de boa a único problema que eu enfrentei até agora mas foi alguns pontos específicos era a conexão da internet que parece as as conexões tem que ser boa senão lá xero cai eu não sei exatamente porque né talvez porque talvez porque o fato que ele não esteja rodando em tempo real né porque todas as modificações são enviadas em tempo real então talvez esse problema né nós tinha que juntou novamente me juntando a outra sessão né só queria mostrar para vocês o que aconteceria por exemplo um projeto grande né aí aí em teoria agora novamente pode fechar isso né aquilo que você já abriu você pode a que seria em teoria o aluno a ser em teoria o aluno e eu tô aqui tá vendo o aluno que eu sei que ela tá ali como o aluno porque acima lula talvez aí a de lá também né aí aquela mesa aqui mesmo tudo né Aiosea e aí e essa 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 opção aqui ó de de estrito né esse que eu não tinha visto confia né aí vamos ver se vai agora também tem essas horas depois né e aí e isso aqui específico do visual coisa né acho que a ferramenta nova surgiu agora eu confio né eu disse que eu confio então em teoria onde se vai funcionar aquela ferramenta que eu faço que a gente estava fazendo o que é a pessoa vai em contact list nesse caso ela não tá usando aquela ferramenta que você você anteriormente não sei se é especificado o tamanho do arquivo porque às vezes às vezes se funcionou às vezes não funcionou eu não sei se alguma configuração específica mas o ponto que eu vou mostrar pra fazer aqui ó que você por exemplo sabe nós que esse arquivo aqui ó favorito e aí com né e aí quando a equipe pega esse aqui ó teve ali que a é um arquivo né então ele é um arquivo aí vamos porque eu coloque o que eu quero mostrar para você é um grande né que é assim vou em contact list né que é um arquivo bem grande já tive essa experiência funciona aqui ó onde que ele tá ele tá em contact list ele apareceu aqui tá vendo ó vou ver se vai aqui ó em geral é uma vai aparecer a marquinha aqui ó apareceu tá vendo ela olha aqui ó essa marquinha ela é muito útil em arquivos grandes porque eu sei onde que o aluno tá entendeu eu sei onde apareceu o nome aqui ó tá vendo apareceu tá vendo eu acho que é a pizza então essa marquinha é bastante útil porque assim eu consigo achar onde que o aluno tá entendeu então pode ser bastante útil para pra 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 mim e para o aluno e o terminal que ele vai dar a gente não tá compartilhar tá compartilhado mas ele tá sem permissão né que viu tá vendo eu consigo só só ver né aí você teria de compartilhar o terminal é aqui seria o aluno novamente essa aqui ser o aluno né vamos ver aqui ó vamos colocar o pra rodar né e aí coloquei pra rodar em teoria você vê ou seja eu vejo né eu vejo tudo que você faz eu só nesse momento eu só não tenho permissão para mexer no terminal mas realmente eu peço tá vendo aqui ó share quando você roda lá ó ele vai aparecer aqui ó vai aparecer aqui ó esse esse aqui é o browser né tá vendo aqui ó é o browser que tá rodando então em teoria isso aqui tá rodando em teoria do computador do aluno e eu mas eu vou ter acesso a note aqui eu tô no ambiente do angular entendeu como eu tô no ambiente do angular é eu vou ter acesso a eu vou ter acesso ao browser do 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 eu vou ter acesso ao browser do aluno então isso é perfeito para para rodar para a gente desenvolver junto é desenvolver juntos é front-end angular para o servidor eu não sei se essa seria a melhor opção eu vi lá no extension tem outras opções para servidor então aí talvez seja o melhor mas talvez funcione também entendeu eu não não testei então aqui é o browser né em teoria tá vendo tem até com terminação diferente então em teorias que tá vindo do aluno que nesse momento é tanto eu quanto o aluno somos os mesmos e a gente tá compartilhada né bom então é a observa que aparece o nome das pessoas que eu já compartilhei né que eu já fiz sessão aqui também é para ser o meu né que eu tô compartilhando comigo mesmo então isso é bastante útil né e é bastante útil é isso então deixa eu só tá vendo observa isso ó share então sei que aqui tá aqui tá aqui tá ali a pessoa que tá recebendo que sou eu né agora aí é que estaria o original que é o que tá sendo feito então é o que mais que eu queria mostrar para vocês então acho que é isso que eu quero mostrar é então então para resumir o que eu tentei mostrar para vocês nesse nesse vídeo tentei mostrar para vocês como funciona o live share o processo de utilização é bem simples você vai ter que você vai ter que ir aqui na barriga aqui depois que depois que está instalado aqui eu já compartilhei então não vou conseguir mais ver mas você voltar no vídeo sabe que aparecer aqui uma opção de share vai aparecer uma opção de share e você aperta né a você aperta para fazer o fazer o fazer o tá vendo olha que interessante é isso aqui também não sabia também tá vendo aqui você consegue ver aqui eu tô aos poucos aprendendo essa essa ferramenta essa ferramenta né você sempre aprende coisa nova isso aqui eu não sabia tá vendo contact list né que seria que seria eu né eu tô indo contact list contact list tá vendo contact list apesar de que não abriu aqui ó não abriu tá vendo ele voltou a ativar a função que eu tinha falado tá vendo ele voltou a ativar a função que eu tinha falado tá vendo ele voltou a ativar é muito melhor então resumindo então o processo para você fazer o qual o composto amento para o lábio será bem simples primeiro você tem que voltar você vai você instalou você vai você vem aqui eu vai aparecer aqui cheio aqui não aparece mais porque eu já compartilhei você vai compartilhar um link que vai ser copiado para você você vai mandar esse link para mim talvez uma de um bate-papo qualquer WhatsApp não importa eu vou entrar novamente eu peço que talvez no caso do aluno ele não dê permissão para fazer tudo E, novamente, caso você, como aluno, não queira usar o LifeShare porque talvez o corte seja de uma empresa, eu já passei por essa situação, como sempre, você pode também usar o ShareScreen, que para mim é uma opção que não vale muito a pena. Desde que o aluno aceite o fato de que vai ser mais demorado, eu estou à disposição. Que vai ser um pouco mais chato, vocês podem voltar no vídeo e ver a história do cego, do padre cego e a freira. Mas funciona também por ShareScreen, é mais lento, mais chato, mais tedioso, mais funciona. Então é isso. É só isso que eu quero mostrar para vocês, se eu obter permissão de um aluno, eu mostro para vocês a utilização disso em tempo real. Em relação a todos e boa programação.